Ainda não comprou PES 2018, FIFA 18 e Fórmula 1 2017? Então corre pra loja Zag Games e aproveita e coloca o meu cupom de desconto DEDECO pra ganhar 5% de desconto em todas as compras do site. No último episódio, concluímos o nosso primeiro objetivo na temporada, que foi passar da fase de grupos da UEFA Champions League. Agora teremos pela frente umas oitavas de final contra o Manchester City. Com certeza não será fácil, até porque até agora nada foi fácil. Série A, Team Cup, UEFA Europa League, nada foi fácil. E com a UEFA Champions League também não será fácil. E aí galera, quem fala é o DEDECO, estou de volta galera com mais um videozinho aqui de Master League com o Milan. E já estamos bem na reta final, deixa eu dar uma olhada aqui quantos minutos tem nas configurações gerais. Estrela 8 minutos tá bom, né? Tá bom. Hoje vamos fazer o seguinte galera, a gente vai jogar contra o Manchester City, se a gente passar de fase a gente joga as quartas de final também, beleza? Lembrando que a gente caiu contra o Manchester City, quase enrolei a língua aqui galera. Manchester City nas oitavas de final da UEFA Champions League e esses são os confrontos por enquanto, né? Eu queria muito pegar, quem sabe, uma Juventus ou uma Internacional nas quartas de final, caso eu passe. E muitos de vocês curtiram o último episódio e falaram, Caraca, DEDECO, o Robin tá jogando muito, realmente, molecada, o cara tá voando demais. Eu vou colocar o time titular aqui e já vou fazer uma alteração bem importante, né? O Coutinho vai pro meio, Dele Alli sai, eu não gostei muito de Dele Alli, como eu falei pra vocês no último episódio. E eu vou colocar o Dele Alli aqui na reserva, beleza? Eu tô mantendo esses jogadores na reserva. Um goleiro, um lateral, um Romaioli, Casemiro, Dele Alli, Dele Alli e o Mito bate o Ayali. E na reserva do reserva ainda tem grandes jogadores, Rubem Neves, Passalit, Rui Carvalho, Rui não, Ricardo Carvalho, DEDECO. Tem o Viodini, o Cat e o Elwilali, Elwilali, deve ser isso. Esse moleque aqui parece ser bom, cara, ele tem 20 anos e parece ser muito bom. Mas como eu vou terminar a nossa série nessa temporada, eu não vou utilizar muitas jovens promessas aqui, beleza? Pog bom com a setinha pra baixo, Jorge Alba também, mas não tem problema. Vamos pra cima do Manchester City que tá com o agueirinho ali na frente, molecada. Vai ser um jogo difícil, mas nós já vamos conseguir essa vitória. Vamos lá, rapaziada, time do Manchester City é bom, hein? Mas o nosso time é melhor, vamos lá. Ó, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Ah, meu garoto, respeita, vamos lá. Coutinho, Ibra. Olha a tabelinha, Coutinho, Ibrahimovic. Tio, Robin! Respeita o carequinha mais lindo do Brasil. Do Brasil não, do mundo, do mundo. Só respeita, pai, só respeita. Só atirar, só atirar, só atirar. Não, não, não. Cabacei, cara, que cabaçada, velho. Mas beleza, galera, fizemos um gol fora de casa e isso é muito importante. Deixa eu botar o baile ali. Meu Deus do céu, eu deixei o Sterling sozinho dentro da área. Tira a bola daí, tira a bola daí, tira a bola daí. Meu Deus do céu, meu time dormiu, galera. 2x1 pro Manchester City. Ah, não, 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 não. Terceiro não. Terceiro não. Terceiro não. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo hoje? A gente precisa mexer, galera. Eu não vou tirar o Robin porque ele tá jogando muito bem, mas eu vou tirar o Pogbon que tá muito sumido nesse jogo, né? E como eu falei pra vocês, eu tinha esquecido de colocar esse carinha aqui, ó. Casemito. E o Jorge Alba também tá uma merda, galera. Tá uma merda. Então vou fazer o seguinte também. Vou tirar o Dembélé e vou colocar o Deleufeu, que foi muito bem na última temporada. Nessa temporada ele quase não jogou, mas vai jogar esse jogo, galera. Vamos lá em busca do segundo gol. Vai, Robin. Vai, Robin. Boa. Bora, Deleufeu. Bora, Deleufeu. Na cara do gol, Deleufeu. Na cara do gol, Deleufeu. Faz o gol, Deleufeu. Faz o gol, Deleufeu. Faz o gol. Bati cruzando, bati no outro canto, cara. Linda, moleque. Vai, Deleufeu. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Não foi o Ibra. Casemiro e Renatinho. Buguei, galera. Buguei. Eu falei Ibra era o Gomes. Depois eu falei Casemiro e era o Renatinho. Mas tá lá, moleque, cara. 3x2. Boa. Bora, Ibra. Último ataque. Vai, Deleufeu. Vai, Deleufeu. Vai, Deleufeu. Ganhou, Deleufeu. Ganhou, Deleufeu. Quase, galera. 3x2. Menos pior do que 3x1, né? Agora lá na nossa cara a gente vai ter que vencer por um gol, galera. Um gol. Tentar os resultados da primeira fase, primeiro jogo, hein? Atlético de Madrid 4x0. PSG 4x2 no Barcelona. Inter 4x2 no Sevilha. Meu Deus, hein? Só jogão. E chegamos, galera. Jogo decisivo. O jogo mais decisivo dessa nossa Master League. Porque se a gente não vencer o Manchester City por um gol, a gente tá fora da Champions League. E olha a notícia ali, ó. Uma partida complicada está chegando para o Milan. Aí eu falei ali, ó. Nós nos esforçamos totalmente em todas as partidas, independente do adversário. Manchester City não é exceção. Galera, vamos lá. O time tá montado. No último jogo eu tinha esquecido de colocar o Casemiro. Agora ele tá de volta. Parece que tá todo mundo bem. Eu só vou colocar... Não, vou deixar o Renatinho na reserva ali. Porque o Renatinho é foda, né? Como se fosse o meu Coringa, né? Vamos lá, galera. Time montado. 88% de química. Parece que o Manchester City é o mesmo do último jogo. E a gente não pode vacilar, molecada. Vamos pra cima deles e vamos pegar essa classificação. Vamos lá, galera. Casemiro completamente lotado. Temos que vencer. Já vou botar o time pra frente. E vamos que vamos. Vai, Ibra. Por cima, Ibra. É agora, Ibra. Por cima. Eu também. Devonando, Robin. Demorou muito, Robin. O time tá muito morto. Fernandinho. Com o Agueiro. Fez um 2. Eu tô caindo num 2 direto. Direto, cara. Direto. Tô nervoso, galera. Algum dogante. Tô cruzando. Meu Deus do céu. Tira a bola daí. Tira. Vamos, time. Boa, Bally. Não, 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 não. Donnarumma. De novo, galera. Manchester City veio com tudo pra cima. Vai, Donnarumma. Sai, sai, sai. Donnarumma. Boa. É agora. Vai, Dembélé. Vai, Dembélé. Linda, moleque. Belo domínio. Bora, Dembélé. Bora, Dembélé. Vai pra cima, Dembélé. Olha o Robin. Olha o Robin. Olha o Robin. Vamos, Robin. Ibra. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Ah, Ibra. Na cabecinha do pé. Quando o Robin não faz gol, ele dá assistência, molecada. Quando não faz gol, ele dá assistência. Agora a vantagem é nossa, molecada. 1x0 aqui é nosso. Eita, rapaz. Boa, Pogbao. Linda, moleque. Passa, Dembélé. Passa, Dembélé. Que bela bola. De primeira, Dembélé. De primeira, Dembélé. Boa, moleque. É isso aí. Tá se soltando a cada jogo, hein. Meu Deus. Calma, 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 calma. Vai fazer graça com o Alker. Aí não, Sterling. Aqui não, Sterling. Respeita a minha história, pô. Vou defender. Deu três minutos. Boa, Coutinho. Aqui é raça, amigo. Aqui é raça, amigo. Fica essa bola daí, Pogbao. Vai que atua, Ibra. Vai que atua, Ibra. Não deu, molecada, mas passamos de fase, molecada. Tá lá. Graças ao gol fora de casa, estamos nas quartas de final. Todos os classificados. Atlético 6x2 no Arsenal. PSG 7x3 em cima do Barcelona. Chelsea 5x0 em cima do Borussia. Passamos ali. O Everton passou pelo Napoli. A Internacional 4x0. O Juventus 4x2 em cima do Real Madrid. E o Bayern de Munique 6x2 no Spartak. Agora eu tô torcendo pra pegar Juventus ou Internacional nas quartas de final. Vamos lá, sorteio, hein, galera. Atlético de Madrid, Juventus. Chelsea, PSG. Ai, 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 ai. Bayern de Munique, galera. E chegou o grande dia, galera. Vamos jogar contra o Bayern de Munique. Lembrando que eu tô simulando as partidas da Série A e da Team Cup. Inclusive, a gente foi eliminado a Team Cup nos pênaltis, galera. Como vocês podem ver ali, ó. 6x7 nos pênaltis. Mas vamos focar nesse jogo aqui contra o Bayern de Munique. Primeiro jogo é na Alemanha. E segundo jogo dentro da minha casa, dentro da Itália, dentro do San Siro. Vamos dar uma olhada aqui. Pogba com a setinha pra baixo. Aí me ferra, né? Aí me ferra. Jogadores bastante cansados. Mas vamos lá. Vai esse time mesmo, galera. Vai esse time mesmo. Vai esse time mesmo. Não tem o que fazer, cara. Vamos pra cima deles. Lembrando que o Bayern tem grandes jogadores. Ó, Lewandowski tem um Coman, tem um Vidal, tem um Thiago Ribéry. Olha quem eles têm na reserva. Douglas Costa, Tevez, o Miller. Meu Deus do céu. O time é bastante completo, né? O elenco do Bayern. Mas vamos lá, galera. Foco total e vamos pra cima dele. Faz espaço pra ele no meio-campo não, cara. Ô, Casemiro. Não, Casemiro. Que começo, hein, galera? Que começo, hein? Mano, que jogo difícil, hein? Ah, qualquer coisinha falta pros caras. Faz nada, cara. Qualquer coisinha falta pra eles. Boa, Robin. Mano, nada dá certo. Eu domino a bola e os caras chegam... Como é que eu tô marcando igual... Não é que foi uma merda aqui, mas... Eu tô marcando, cara. Tô marcando muito mal hoje, velho. Ai, vamos lá. Concentração, Dedeu. Consegue. Embaixo. Boa, Dembélé. Falta. Isso não é falta, né? Isso não é falta, né, juizão? Isso não é falta, né? Aí eu dou um toquezinho no jogador do Bayern. O cara vai lá, dá falta, dá amarelo. Isso aí, juizão. Isso aí, juizão. Isso aí, eu não consigo jogar. Simplesmente, galera. Eu não consigo jogar. Coutinho. Boa, Coutinho. Vai ir... Demorei pra tocar, galera. E toquei muito na frente. Se fosse no ar, seria gol. Mexeu no time, galera. 60 minutos e até agora nada, cara. Ibra vai sair, tá muito mal. Lobato vai entrar no lugar do Dembélé. E aqui eu vou tirar o Coutinho e vou colocar o Dele Alli, galera. Vamos ver se o time melhora. Subica pra frente. Vamos, Gomes. Desceu pro lado. Boa, bateu. Ai! Simplesmente não vai, galera. Simplesmente não vai. Simplesmente não vai. Simplesmente não vai. Simplesmente não vai. Lógico que vai, meu garoto. É na raça, galera. Boa, Pogbao. Boa, Pogbao. Vamos, vamos. Vai terminar, galera. Conseguimos o golzinho que a gente queria. Agora é ir pra nossa casa e vencer por 1x0 de novo, hein. Resultados das quartas de final, galera. Atlético de Madrid empatou com a Juventus. Chelsea empatou com o PSG também. E a Internacional perdeu dentro de casa pro Everton. 4x2. Vamos lá, galera. Mais um jogo importante. Se a gente perder esse jogo e não vencer o Bayern, praticamente acaba a nossa Master League, né. Então, vamos focar, galera. Vamos focar. Delofel vai entrar no lugar do Lobatinho porque tá com a setinha pra cima. E o Batshuay eu vou manter porque o Cutrone é muito ruim, cara. É muito ruim. Mesmo com a setinha pra cima, ele não vai jogar, galera. Então, vamos lá. Vamos pro jogo. O Bayern de Munique, praticamente, é o mesmo time do último jogo. Com certeza vai ser um jogo muito complicado. Mas eu tô confiante na classificação pra esse semifinal. Vamos lá, galera. Concentração total. A gente não pode vacilar, cara. Continuação da nossa Master League depende desse resultado, hein. Vamos lá. Vamos, Ibra. Primeiro lance, Ibra. Primeiro lance, Ibra. Ah, pra deixar tranquilo, Ibra. Falta, 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 falta. Falta a nossa, né. Falta pra gente, né. Isso. Falta pra gente, galera. Primeiro lance. Vamos lá, vamos lá, Coutinho. Vamos lá, Coutinho. Confio em você. Será que é o Robin, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Robin, 32, hein, de falta. Coutinho, 81. Nunca bati falta com o Robin. Vamos testar, galera. Vamos testar. Vamos testar. Ah, eu pensei que era perto de 2018. Quase dá certo. Por que não perde em 2018, galera? Você tem como dar dois toques na bola parada. Boa. Vamos, Coutinho. Pogba. No meio. Ibra. Linda. Vamos, Robin. Ah, Robin. É nossa. É nossa. Vem, Ibra. Cabeceia. Robin. Vai, Ibra. Eu fiz a coisa certa, galera. Porque o Ibra, ele estava... Olha só. Eu cabecei para o Robin essa bola. Aí eu cabecei para o gol. Só que o Neuer fez uma defesaça, galera. Fiz uma defesaça, galera. Ai, vamos lá. Vamos lá. E agora? Vai, Coutinho. Sobe, sobe, sobe. Casemito tirou em cima da linha, velho. Vai, outra. Outro lançamento. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, 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 time. Vamos. A gente não pode cair para o Bayern de Munique. Segundo pau de novo. Vai, vai, vai. Quem chega foi no meio. Robin subiu sozinho de novo. Vamos. Cruzamento. 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 Ah, o quê? Vai, Ibra. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Mostra quem manda aqui em Milão. Mostra quem manda em Milão, Ibra. Mostra para eles, porra. Mostra para eles, porra. Não tem Noyer, não, molecada. Não tem Noyer, não, cara. Está lá, 1x0. A vantagem agora é nossa, galera. É nossa. Pega ali em cima. Pega ali em cima. Ali em cima. Ali em cima. Boa. Vamos, Pogba. Oh, Pogba. Você estava na frente, Pogba. Vai, Pogba. Tira daí. Pogba está muito nulo na marcação, hein. Boa, Casemiro. Por isso que eu te amo, Casemiro. Último lance. Botou o Teves. Para a jogada. Para a jogada. Boa. Para a jogada. Sem brincadeirinha, galera. Pode dar amarelo. Dá amarelo à vantagem. Dá vermelho. Pode dar tudo o que você quiser, juiz. Pode dar tudo o que você quiser. Só tirar. Boa, Baili. Vamos, Robin. Robin está sem estamina já, galera. Bica essa bola daí. Deu falta, né? Vamos sempre, né? Qualquer coisinha para mim, o cara dá. Contra mim, na verdade, né? Qualquer coisinha. Boa, Dona Aroma. Pensou que fosse tomar. Agora só dar aquela relaxada. Apreciar os gráficos do jogo, ó. Bicar para frente, galera. Bicar para frente. Vai, Dalyaly. Vai que atua, meu Deus do céu. Dalyaly quase que perde, né? Passamos, galera. Rumo às semifinais. Foi no sofrimento. Foi na raça. Porém, conseguimos passar. Tudo nosso. A Juventus passou pelo Atlético de Madrid. PSG passou pelo Chelsea. E o Everton passou pela Internacional. Agora teremos os sorteios, galera. Será que vamos pegar a Juventus? Eu queria pegar a Juventus agora. Melhor do que pegar na final. A gente sabe que a Juventus é um time muito cascudo, né? Então eu queria pegar logo agora para evitar uma possível final contra a Juventus, né? Vamos ver, galera. Vamos ver quem a gente vai pegar agora. Cadê Everton? Time mais fácil, galera. Ou seja, praticamente estamos na grande final da UEFA Champions League. É lógico. Vamos botar os pezinhos no chão porque o futebol se joga dentro de camas. Convenhamos, né, galera? O Everton tem muito menos time do que nós, né? Enfim, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. E eu já estou sem ar porque, cara, já os de hoje foram tensos demais, cara. Mas conseguimos os nossos objetivos. Isso que importa. Espero vocês no próximo episódio, semifinal. E quem sabe a final da UEFA Champions League, né? É isso aí, molecada. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma